Ana, o que as pessoas devem fazer para evitar a procriação do mosquito da dengue? Realmente a gente precisa eliminar os criadouros. O que é o criadouro? É onde o mosquito vai colocar o seu ovo e depois vai desenvolver a larva, a pulpa, até virar mosquito novamente. Então nós temos que terminar com os mosquitos para terminar com a dengue. Então os criadouros são aquele vaso de planta que tem aquele prato embaixo com água, a bandeja da geladeira deixar sempre limpa, o ar-condicionado que também às vezes tem água embaixo, o box do banheiro, as calhas também de telhados. Todos os locais que possam ter água acumulada, deixar sem água acumulada e o mais limpo possível. Limpar os ralos, colocar tela de proteção. Também fazemos o uso do sal grosso nesses locais. Realmente para que a gente não tenha proliferação desse mosquito. E Ana, isso é uma recomendação tanto para quem mora em casa e apartamento, né? Sim, tanto em casa como em apartamento. Mesmo aquelas pessoas que às vezes moram em andares até altos, que acham que não vai ter o problema, a gente tem encontrado sim o problema, a gente até fala que o mosquito sobe de elevador, né? Ele vai às vezes dentro de uma mala, dentro de alguma coisa nossa. Então realmente qualquer local é um local para que tenha o criadouro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti